Neste mundo procurava alegria e satisfação Mas em todos os filhos encontrava Tive sua desilusão Alegria, a glória, a terra Quando em Cristo Jesus eu encontrei Grande paz e satisfação Em meu olho sou o Senhor Todos os prazeres deste mundo Trazem cor no nosso coração Que não me descreva o mal caminho Só existe perdição Alegria, a glória, a terra Quando em Cristo Jesus eu encontrei Que não me descreva o mal caminho Que não me descreva o mal caminho